O que é que é isso aí? Basta também, basta também Cuidado com o bote, basta Basta também Basta também Fica ligado aí no gol Fica ligado aí no topé de apoio aí, de repente Fica luta Fica luta Fica luta Fica luta Israel é a segunda segunda Pra ele ser feliz Pra ele ser feliz Pra ele ser feliz Pra ele ser feliz A luta é a segunda Boa Boa Fica luta Fica luta Fica luta Fica luta Ela vem a espurrar esse capítulo, vai no segundo lugar Boa Vai tocar na união lá, vai pro fogo Traz ela pro lado Traz ela pro lado, vai pro fogo Boa 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 Vai atacando Boa 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 Desse braço, você sai no coutubeu! Bota o braço! Busca a ele! Busca a ele! A desconfortação, não deixe fazer postura! Bota o braço, bota! Cala! Bota a mão pro barco! De fora! Vai direto na vela! Vai de trás! Vai de trás! Vai de trás! Vai de trás! Faz a mão! Bota a mão! Bota a mão! Bota a mão! É a guerra aí. 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 É a guerra aí.